Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou pra onde e acabou de chegar o foguete aqui que ele trouxe, ah, trouxe uma xícara, pô, xícara eu já tenho, e o outro, o outro tá onde, porque eu mandei ir buscar, é, acho que eu já tinha pego né, na verdade, é que eu já tinha pego esse aqui, por isso que veio xícara, o desse aqui eu tenho quase certeza que eu não pego, peguei, o desse aqui, eu tenho quase certeza tá, quase, quase, vamos lá, vamos voltar em Aquad que, como eu comentei no episódio passado, eu quero potencializar aí a minha produção de aço, né, agora nós temos ferro infinito, né, que é um dos produtos do aço, e nós já temos aqui, né, os nossos bons e velhos aqui, cascudinhos, né, os cascudos eles produzem pra gente aí infinitamente o, o, o cal, né, desde que você tenha, né, terra poluída, né, e você pode produzir terra poluída infinitamente como, com o pinheiro, né, o pinheiro produz madeira, madeira produz, é, etanol e terra poluída, né, através lá do, eu nunca lembro o nome daquela tranqueira, destilador de etanol, através do destilador de etanol, então a gente tem aí um caminho a percorrer aqui nesse episódio, né, fora isso, antes eu queria comentar, fazer um breve comentário a respeito da rede de detecção, eu acho que tem algum problema com a rede de detecção do jogo, tá, eu acho que realmente eles colocaram de volta no jogo, mas eu acho que eles esqueceram de fazer alguns ajustes, porque essa rede de detecção minha aqui, ela tem 33% e esse aqui tem 23%, com uma qualidade da rede rede de 9%, tá, e ela tá me dando de 20 segundos a 200 segundos, essa rede aqui, só que os detectores aqui, eles estão muito melhores, pô, os detectores estão muito melhores, não faz sentido, esse aqui tá com 23%, esse aqui tá com 33%, aqueles lá tão com 0% e a rede deles tá com 11%, pra mim não tá fazendo sentido nenhum, se tá fazendo pra vocês, parabéns, porque pra mim realmente, tô perdidaça aí nessa, nessa rede de detectores, não era assim, tá, não era assim, antigamente quanto maior a qualidade dos detectores individualmente, maior era a qualidade da rede, aqui a qualidade da rede ficou menor, né, do que a de lá que estão completamente cobertos, aqui eles estão completamente expostos ao espaço, mas beleza, né, vamos lá, é, eu preciso determinar um local agora pra começar a criar esses caras aqui, é, eu vou ter que tirar todos eles daqui, né, e eu preciso fazer, eu vou usar essa área aqui provavelmente, ó, desmontar esses caras aqui, isso aqui é uma boa área, talvez caibam dois, eu vou usar essa área inteira aqui, na verdade, ó, acho que eu vou usar daqui pra baixo, ó, vou usar essa área aqui assim, ó, fechar aqui, e fechar aqui, na verdade aqui eu não preciso fechar, né, aqui eu posso pôr uma porta, é, conforme eu for fazendo a gente vai, vai mudando os esquemas, então tira aqui 4 de altura, tira aqui também, ó, estruturas, tira aqui mais 4 de altura e a gente vai acertando, fecha aqui essa área, tira tudo aqui, né, tudo que pode me atrapalhar, e aí eu isolo aqui assim, ó, interessante seria entrar aqui com o airlock porque a quantidade de óxido de carbono que talvez eu vá produzir aqui vai ser bem incômoda, né, então eu vou fazer uma entrada com o airlock simples, né, de nafta, então vai ser a entrada do de baixo vai ser assim, pelo menos pra começar vai ser isso aqui tirar aqui essas estruturas que estão me atrapalhando fazer logo esses blocos aqui, antes que eles me atrapalhem, mas a gente vai ter que subir aqui de novo, não tem jeito, né esses canos que estão passando aqui, eles são canos resfriadores preciso mais desses canos aqui inverter essa ponte pra cá tá, e puxa daqui pra baixo, ó mas eu vou deixar aqui porque o cascudo ele vai até quantos graus mesmo? muito bicho agora cascudo ele vai de 15 a 70 cascudo 15 a 70 e aqui tá 17, tá? Ok ok, vai ficar uma temperatura desagradável aqui aí, beleza aí eu vou deixar aqui com 3 de altura, né e aí o total vai dar 4 de altura, é isso mesmo? pode ser 4 de altura, quanto vai dar aqui se eu deixar com 4 de altura? Vai dar até aqui deu 88 89 e 90 se eu puxar mais um dá 110 né, cada estábulo pode ter 96 dá pra aumentar mais um pouquinho puxando aqui pra trás aqui, ó, esse espacinho aqui também vai contar não, não vai contar porque eu vou pôr uma porta então aqui vai ter uma porta, assim e aqui dentro 4 de altura eu vou usar esse espacinho aqui também, ó pra gente fechar 96 né, eu quero o estábulo do tamanho máximo eu vou tentar aproveitar toda essa área aqui, ó porque esse espaço aqui ficou morto, né e a gente já já descobre quanto sobrou de espaço pra gente poder dar uma ajeitada por enquanto é isso pode manter essa porta aqui aberta colocar aqui um esvaziador de garrafa lembrando que a quantidade de dióxido de carbono que vai ser produzida aqui vai incomodar, né vai incomodar então isso aqui eu vou puxar aqui eu não preciso fazer com eu posso fazer com bloco comum aqui ou até mesmo blocos de carpete, né mano é tem 8155 caniço é que o bloco de carpete deixa eles mais lentos eu tenho muito ferro lá eu tenho que começar a tirar aqueles ferros de lá pra cá, né também tem esse detalhezinho aí os bloquinhos de metal aqui eles me dão muito mais velocidade aqui de trabalho vou meter bloco de metal aqui de tungstern porque a gente tá maluco pra ter essa transferência de temperatura entre os andares né porque talvez eu faça a minha plantação aqui em cima aqui, ó que aí eu faço uma sequência lógica aqui, né planto aqui em cima e aí levo pra cá já pros pros bagulho de fazer etanol e aí já produz a terra poluída apesar que eu tenho muita terra poluída já pra começar, né eu já tenho terra poluída pra começar o negócio todo fechar aqui assim e aqui é mais um de altura, né porque é assim ou eu uso um airlock só pra entrar parece melhor, né e aí eu separo isso aqui em duas salas eu abro aqui e aqui, ó e separo isso aqui em duas salas me pareceu mais interessante tipo assim, ó e aí aqui ficou com 80 mais já deu bem mais, né 80 tem que ser mais 16 até aqui, ó vai até aqui deixa eu marcar aqui, ó na verdade não, né na verdade vai dar um pouco mais pra lá que aqui eu tenho que fechar tô fechando essa área aqui não sei porquê ah, tá, é porque eu vou fazer o airlock, né é, tô fazendo cagada aqui, mano por que que eu tô fazendo isso aqui? eu tô perdendo área tô perdendo área útil aqui, pô faz direito, Marcelo tava fazendo do jeito certo começou a fazer cagada por quê? pronto, fecha aqui isso aqui sai isso aqui sai bota a porta aqui de novo do jeito que eu tava fazendo e fecha isso aqui outra vez pronto, aí é isso aí divide, pô os duplicantes se vira pra chegar porque aqui ficou bem grande aí vocês me perguntam ô, Marcelo por que que você tá começando pelo caspudo então? por que que você não começa pela 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 árvore pergolada? porque a gente já tem um monte de madeira aqui nessa nesse cresceu bastante madeira quer ver? deve ter uma quantidade aí considerável de madeira aqui ó a gente tem 78 mil unidades de madeira a gente tem 78 mil unidades de madeira então dá pra começar, né? uma coisinha aí aqui deve ter dado 96, né? pelas minhas contas é não ainda não fechou aqui tem que fechar aqui em cima eu quero que fecha porque eu quero saber quantos blocos deu aqui pra eu poder dividir essa sala eu preciso fazer pelo menos uma incubadora preciso fazer pelo menos uma incubadora pra caspudo provavelmente eu vou colocar ela aqui, ó tá? porque eu preciso de pelo menos um lugar aonde nasce o caspudo e eles fiquem prontos pra serem levados e fora isso eu preciso de um lugar pra pôr o excedente de caspudo, né? hum, eu poderia colocar a incubadora dentro já do do está peraí que eu já vejo deixa eu ver quanto deu aqui o tamanho das salas essa ficou com 182 e essa aqui ficou com 94 errei a conta, hein? faltou dois blocos aí faltou dois bloquinhos se eu tirar este bloco aqui fica com 95 e se eu tirar este bloco e este fica com 96 tá vamos jogar aqui a nafta então vamos ajeitar isso aqui deixa eu ver se eu posso fazer diferente peraí não constroi aqui ainda não se eu puxar um pra cá vai dar três blocos e eu preciso tirar um bloco de tamanho fechar aqui e aí eu vou tirar estes três na verdade eu posso tirar estes dois, né? assim e aqui ficou com 182 182 dá pra fazer dois estábulos de 7 cascudo com mais um aqui embaixo três na verdade não dá não porque dois estábulos de 6 dá pra fazer peraí então vamos fazer o seguinte vamos fazer por logística um autocoleitor aqui assim um autocoleitor aqui e aí eu vou dividir deixa eu marcar aqui onde que é é aqui nesse ponto aqui aqui vai dar quanto? 90 90 90 não adianta nada, né? eu posso deixar com 88 tira isso aqui o mais importante é isso aqui é que eu teria que usar dois coletores eu quero utilizar essa área inteira, tá? por isso que eu estou fazendo isso tá bom, vai dois coletores se esse aqui ficar pelo menos com 88 vai ser a mesma coisa desse aqui com 90 portinho aqui fecha aqui aí aqui dentro o que que eu preciso? eu preciso de uma estação de beleza vamos lá uma estação de beleza pra você uma estação de beleza pra você perfeito bom começo e aí eu preciso de um ponto de soltura faltou uma lá embaixo, né? uma estação de beleza aqui ok aí um ponto de soltura pra cada um um aqui um aqui e um aqui certo? alimentadores então pra começar não vai ser uma má ideia alimentadores não mas o ideal é que qual é a altura mesmo do bagulho de refinar pode ser que eu esteja fazendo uma cagadinha aqui ah tá ele cabe aqui embaixo cabe dois aqui o cano vai me atrapalhar, né? mudar esse cano de posição esse aqui não tem problema esse aqui não vai me atrapalhar tanto mas esse aqui vai tirar esses canos daqui, ó e aí eu faço o seguinte puxar ele por aqui que aí eu tiro o etanol isso aqui resfria essa área aqui de dentro, né? porque vai dar uma esquentada aqui por causa da produção do etanol o etanol ele sai a 70 graus se eu não me engano alguma coisa assim ele sai bem próximo de vaporizar e aí a gente engata ele por aqui por baixo aqui de volta e aí depois eu só acerto aqui as produções como é uma saída, né? de material então eu posso construir já destiladorzinho de etanol tá, o destilador de etanol pasme e não tem temperatura de sobreaquecimento então é um dois e no outro só vai caber um, né? esse aqui só vai caber um não tem como dividir dois tá bom vai ter que ser assim certo? e aí eu coloco ainda o quê? o alimentador, né? pra começar pelo menos a brincadeira e aqui embaixo eu também coloco dois um aqui e um aqui deu cinco total quer saber? tira esse aqui pronto vai ficar legal um embaixo do outro eles precisam construir essa parte aqui de cima, né Marcelo? pra dividir as salas essa aqui já tá valendo já agora que eu já criei aqui, ó a saída alternativa eu desconecto aqui e desconecto aqui pronto tá resolvido agora eu consigo manter a temperatura dessa área aqui posso tirar todos esses cabos aqui esses cabos não esses canos tá quase lá tá quase saindo, hein? vou já criar o airlock aqui né? antes que eu me esqueça já começo a produzir esse troço aqui sem airlock nafta tenho minha própria nafta nesse asteroide aqui, né? eu tenho que ativar, né? ó, tem garrafa senão ninguém traz nada aqui e aqui eles vão entregar nesse aqui primeiro e depois no de cima eu acho, né? deveria pelo menos entregou nesse aqui e agora vão entregar no de cima então já tenho meus dois airlockzinhos aí já garantidos pronto resolvido fechou as duas salas então eu tenho três estábulos agora um pra oito cascudo e dois hum, esse ficou com 82 aí, aí, aí não, eu tô fazendo a conta errada, né? não são oito criaturas aqui são doze, né? são doze criaturas são doze, pô cada cascudo ocupa oito de espaço são doze eu falando oito porque o oito é o espaço que cada um precisa né? então são doze doze cascudo e aqui então vai caber dez, né? nesses dois de cima aqui vai caber dez esse aqui tá com acabei de fazer a conta e esqueci esse tá com 82 é, vai caber dez, né? nesse aqui e esse aqui vai caber onze e agora ele ocupa oito ou ocupa doze? acho que ele ocupa doze, né? e são oito mesmo quem é que ocupa oito? tem um bicho que ocupa oito eu acho que eu tô confundindo não, acho que são doze por cascudo eu tô vacilando, tá? são doze é isso mesmo que dá oito cascudo embaixo e e no de cima vai dar seis é, vai dar seis quase sete e nesse aqui também vai dar seis, né? vai dar sete na verdade, né? oitenta e oito dá sete é, esse aqui vai dar seis esse aqui vai dar sete esse aqui vai dar oito cascudo pra não ficar apertado, né? pra não dar zica aí de cascudo apertar então é seis, sete, oito então vamos configurar é autolaçar excedente certo? criaturas seis que criatura cascudos e cascudinhos sub nove copia e cola nos dois só muda a quantidade opa deu ruim aqui mano tirou o meu airlock aqui e colocou aqui um lixo radioativo tá me trolando já logo essa hora aqui tira esse lixo radioativo daqui aí, tirou agora vamos jogar de novo a nafta vocês viram que sacanagem? numa dessa explode uma bomba de dióxido de carbono na base à toa vamos lá parte elétrica eu não vou utilizar essa rede aqui porque essa rede aqui ela é responsável por todo a toda a parte ali dos dos dreco então eu não vou utilizar essa rede dar um pliers nela aqui eu vou utilizar essa rede aqui ó que ela é uma rede que tá ligada só as duas bombas puxa aqui vou ligar tudo aqui já não tem mais coisa pra ligar, né? mas vamos já adiantar já que os duplicantes já vão construindo eu troquei esse aqui não, esse aqui é 7 criaturas e esse aqui é 8 criaturas 8 criaturas o problema de fazer os estábulos esticados assim é a parte dos autocoletor, né? tudo bem que eles só consomem eletricidade só são utilizados quando quando eles se movimentam, né? mas mesmo assim chatinho vou colocar um aqui vou colocar outro aqui compartilhando do mesmo quadrado entre eles e aí dá pra pôr mais um aqui já em cima aqui pronto eu tenho todos os espaços agora cobertos, né? todos os espaços aqui foram devidamente cobertos é... se eu colocar incubador dá pra pôr incubador aqui e dá pra pôr incubador aqui e aí o restante é... vou fazer isso vou deixar uma incubadora pelo menos um na incubadora pra cada um ou eu jogo tudo pra um lugar só os ovos e aí a incubadora é... acho que é melhor, viu? jogar os ovos tudo pra um lugar só por exemplo aqui, ó eu posso jogar todos os cascudos pra cá, ó coloco aqui coloco uma saída logística aqui assim e passo os trilhos pra começar a trazer pra cá os ovos, ó qual que é o erro disso? o erro disso é que não tem incubador aqui nessa distância esse é o erro vou fazer aqui, ó aqui eles conseguem sair, né? eu preciso de pelo menos quatro de altura deixa eu colocar se eles presos aqui, ó coloco aqui tiro esse bloco aqui acho que aqui é possível, hein? vamos lá eu vou voltar de novo ao que eu falei no começo, né? de colocar a incubadora aqui é... putz, eu tenho a sala de vapor já, né? o excedente eu deveria fazer aqui, pô né? pra já ficar já fica já aqui os bichos já morrem aqui deveria não vou fazer aqui e aí já entrega já por aqui mesmo já faço o cal por aqui mesmo já fica tudo aqui, já só vou tirar esses daqui eu vou entregar aqui provavelmente, ó vocês estão vendo como a gente vai mudando conforme vai acontecer na coisa? a entrega a entrega dos ovos de cascudo é melhor que seja aqui, ó porque aí eles já morrem o excedente já morre já aqui nesse local então tá vamos começar a trazer os cascudos pra eles serem escovados vamos mudar aqui um K10 aqui não é K10 não, burro é N10, né? N10 agora eles vão tomar as pauladas aí os duplicantes, viu? se prepara pra eles já começarem a ser escovados ah, faltou alimentação, né? só pra gente garantir ali que eles vão estar bem alimentados eu já quero deixar automatizado já alimentação aqui aqui e aqui pra que eles fiquem mais próximos possível dessa área aqui, né? legal que eles simplesmente me ignoraram, né? ninguém foi lá laçar os cascudos é N10 quero ver se não vai agora mas não tá não tá colocando sub 10 na hora de laçar não tá tendo prioridade deixa eu ver se eu tentar laçar esse bichinho aqui se eu conseguisse clicar nele seria muito bom tá invisível? tá invisível, Drequinho? para eu não consigo selecionar o Dreco olha isso aí, achei aí, consegui laçar sub 10 ué cancela agora eu fiquei peraí será que é porque eu lacei em massa? não realmente não tá com prioridade de laçar os cascudos e mano eu confesso que agora eu fiquei um pouco perdido porque eu não tô conseguindo trazer os cascudos pra cá porque eu não tá liberando a prioridade pra laçar eles só parece que o laço tá pendente tudo bem a gente tem duplicantes que podem fazer esse serviço mas tipo tá marcado não é tarefa não é nada né não dá pra marcar exatamente o que eu quero não é porque é uma tarefa específica de pecuária eu tenho gente responsável pela pecuária mas eu não consigo subir a sub prioridade porque eles tem outras coisas pra resolver né por exemplo vir aqui tosar o Dreco entregar as outras criaturas escovar os Drecos vou ter que esperar a boa vontade dos duplicantes pra laçar aqui deixa eu já trazer a terra poluída pra cá terra poluída e pilha podre aí pra fazer entrega da comida eu posso pôr sub 10 muito bom né muito bom aí eu preciso agora fazer um um laço aqui urgente e não consigo o jogo não me permite pronto tudo carregadinho pode pôr sub 4 aqui normalzinha sub 4 e sub 4 eu realmente agora eu não sei o que fazer cancela laço laçar operação pendente pior que não tá tão longe dele vir fazer a tarefa eu tenho vários duplicantes aí responsáveis pela pecuária ó 2 1 o Lucas por que o Lucas tá vindo laçar aí alguém resolveu vir trabalhar o Pedro oh o bicho soltou do laço ah não tá que susto aí boa Samuca vamos vamos laçar esse povo aí bicho ae ae agora sim ufa que alívio ó já começou a comer ainda tá selvagem mas já já né vai resolver o problema aí um cascudo ficou aqui não sei por que tem que laçar também que doideira esse negócio do laço ae começou a escovar beleza temos o primeiro cascudo escovadinho onde eu vou levar esse etanol hein e agora o que eu faço com esse etanol mano energia porra energia sério bom etanol a gente vai usar depois pro broto brocoso né é o broto brocoso que usa etanol tá vou guardar vou guardar pra quando eu chegar aqui a semente do broto é vamos guardar isso aqui deixa eu super pressurizar ele aonde que eu vou colocar o etanol aqui não aqui eu pretendo plantar né tem esse espaço aqui em cima aqui tá mas antes de me preocupar com isso eu preciso me preocupar com os cascudos tá porque eles podem começar a colocar ovos a qualquer momento a minha ideia é levar lá pra baixo né levar esses ovos trazer esses ovos pra cá então vamos tirar desmonta isso aqui desmonta isso aqui desmonta isso aqui né a ideia é que eles morram queimados desculpa gente mas é exatamente isso tá a ideia é que eles morram queimados então vou trazer pra cá pra essa área e esse aqui já vai ficar disponível pra carregar aqui vou tirar esse bloco aqui é isso mesmo é exatamente isso aí aqui eu posso colocar vamos lá vamos fazer aqui o esqueminha é primeira coisa eu preciso tirar daqui né então um carregador de transporte pra cada um aqui os dois conseguem dividir o espaço eu não posso pôr aqui mas os dois aqui conseguem entregar o ovo no mesmo lugar que é aqui esse aqui tanto faz né esse aqui os dois podem dividir certo e esse aqui ele vai ter que fazer a entrega sozinha também se tiver ovo pra pegar então essas aqui são as entregas de ovo agora vamos para a coleta desse ovo que ele vai cair aqui ó então vou puxar uma linha reta pra cá assim linha reta sempre é melhor tá puxa pra cá e puxa pra cá e aí tudo finaliza aqui com uma ponte caramba trilho transportador de tungsten hein estamos em outro nível mesmo no jogo bota aqui coloco uma saídinha pra cá certo aqui dentro eu vou eu vou ter uma incubadora ele pega lá em cima né pega aqui dentro eu vou ter uma incubadora de aço comida incubadora de aço porque ela tem que aguentar as altas temperaturas aqui de dentro certo e aqui nesse outro ponto o que que eu vou ter eu já vou ter o o bagulho lá de rocha né o desmagar rocha esmagador de rocha é o nome dele eu falo desmagar rocha esmagador de rochas é exatamente o nome dele então vamos lá refinar esmagador de rocha de aço e ele já vai aqui ó pimba pluga aqui e pluga aqui acho que dá pra usar tudo isso aqui né acho que sim espero que também se não der a gente vai descobrir já já certo e com isso a gente já tem a retirada dos ovos com isso aqui a gente garante que os ovos não vão ficar aqui dentro então nenhum duplicante vai se machucar no processo só esperar eles construírem agora já vamos colocar eletricidade já põe tudo que tem que pôr já eletricidade eletricidade pronto todo mundo eletrocutado tá deixa eles construírem agora vai galera é muito rápido ó os cascudos eles já ficaram dóceis já já ficaram dóceis já estão felizes então agora vai começar a botar ovo aí até umas horas né então já tem que já tá preparado já pra tirar esses ovos daqui de dentro os ovos não podem ficar no local onde os cascudos estão tá senão seu duplicante vai entrar aqui os cascudos vão dar um pau neles vai derrubar os duplicantes na paulada vai deitar na paulada o couro come se o duplicante entrar aqui e tiver um ovo dentro da sala então aqui a gente coloca aqui ó pra retirar ovo de criatura qualquer ovo que pingar aqui ele manda embora então aqui aqui e aqui então beleza agora eu resolvi ó ovo não vai ter no chão aqui tá acabei de resolver esse primeiro problema então ok agora vamos lá embaixo né esses ovos vão ser levados lá pra baixo e eles vão ser entregues aqui só que um duplicante não consegue chegar até aqui pra construir isso aqui será que ele consegue construir na diagonal eles mudaram né esse negócio de construção na diagonal mas algumas coisas ainda constroem vamos ver vamos fazer um testezinho aqui eu acho que vai construir sim não apareceu ali construção inacessível ó o Atila tá vindo já algumas coisas parou de construir né outras ainda constrói depende da posição que o duplicante tá em pé né ele tem que tá em cima de um bloco é meio estranho é meio estranho mas percebam que ainda é possível ainda construir na diagonal sim aí beleza fechar aqui de novo pra ficar igualzinho e aí esse cara aqui ele vai ser responsável por ovo de cascudo é tiro uso manual né incubar na verdade não tiro uso manual por enquanto vamos trazer o primeiro ovo pra cá e depois eu retiro o uso manual tá os cascudos vão nascer aqui tá e daqui eles não saem tá eles vão morrer por aqui mesmo então qualquer casca de ovo que ficar aqui qualquer cascudo que ficar aqui tá automaticamente já vai virar cal tá pronto agora eu retiro o uso manual de fato retiro o uso manual posso pôr sub 9 aqui pro duplicante vir abraçar essa incubadora e pronto aqui é isso galera põe aqui ó é de casca de ovo ilimitado fóssil para cal ilimitado cadê casca de ovo lá em cima cascudo aqui ó de casco de cascudo pequeno pra cal ilimitado de casco de cascudo pra cal ilimitado então tudo que produz cal agora já tá aqui no esquema inclusive vai cair no chão o cal ah não vai entregar aqui droga ele é da mãe eu posso pôr pra entregar como eu posso pôr um autocoletor por exemplo aqui de aço se eu colocar ele aqui ele vai conseguir entregar não não vai porque não tem espaço né a refinaria ela parece ter 3 de altura mas na verdade ela tem 4 então vamos colocar ele aqui e o outro ó vou ter que pôr aqui se eu colocar ele aqui não dá pra pôr aqui não dá não dá ele tem 4 de altura tem o que aqui dentro carvão desmonto ó se eu tivesse deixado mais um de spa não aqui dá não mas aí eu vou pegar da onde né se eu colocar um aqui bom eu posso tirar esse chão aqui não precisa de chão isso aqui deixa eu ver se eu posso aprontar aqui pra tentar deixar isso aqui o mais automático possível meu ele não alcança lá em cima na verdade porque esse aqui conseguiria abastecer os dois aqui também ele conseguiria abastecer os dois mas aí eu precisaria tirar dois bloquinhos ali os duplicantes não conseguiriam acessar essa parte aqui boa que sacanagem como eu odeio essas estruturas que parecem ter um tamanho mas tem outro bom o que eu posso fazer é colocar esse cara aqui e tirar esses dois aqui botar uma escadinha passando por aqui por cima né e aí eu vou ter acesso se eu não me engano a esse bloco aqui ó né porque esse cara aqui não dá pra tirar ele né então só aceita ó o ovo tá quase na cena aqui o cascudinho vamos ver se já vai funcionar se já vai ir pro próximo estábulo já esse cascudinho ó agora esse aqui ele consegue pegar toda essa área superior aqui ó boa aqui ó eu consigo colocar aqui ó ó lá nasceu o cascudo já tá pronto pra ser levado alguém deve tá vindo buscar ele e ele vai ser levado pra cá pra esse estábulo acho que ele vai ser levado pro de baixo que é mais perto né o caminho do duplicante mais perto é esse aqui ó não é esse esse aqui vai ser enchido por último né ó já pegaram já ele ó ó lá soltou aqui ó exatamente ó perfeito tá tá resolvido essa área de entrega aqui já tá tudo ok agora conforme forem nascendo aqui os cascudos né os ovos foram sendo colocados ovas né as ovas foram sendo colocadas elas vão descer né de maneira automática vão ser trazidas pra cá e vão ficar no aguardo aqui se a incubadora já estiver com o ovo dentro né o ovo vai continuar aqui em cima e ele vai acabar uma hora ou outra nascendo aqui isso vai fazer com que o cascudo consiga chegar até a idade adulta então isso vai fazer com que ele produza o casco pequeno né e o casco grande porque quando ele vira adulto ele libera o casco pequeno né ele troca de casco e aí ele libera cinco quilos de cal pra gente e aí quando ele morre como adulto ele libera mais dez quilos de cal então o ciclo perdão o ciclo de cada cascudo né é a produção de quinze quinze quilos de cal esse é o ciclo de cada cascudo tá agora que eu tirei essa parte aqui ó esse cara aqui ele consegue alimentar os dois então eu não preciso mais desse aqui ó posso desmontar esse aqui né seria legal se ele conseguisse alcançar essa área aqui mas pra ele alcançar aqui eu preciso tirar esse bloco e se eu tirar esse bloco esse cara aqui para de funcionar vocês estão vendo que eu estou querendo deixar o mínimo de espaço possível sendo utilizado né mas esse aqui agora eu posso colocar ele pra pegar logística aqui ó ele consegue pegar aqui tem um lugar mais perto ele consegue pegar aqui não né 1,2,3,4 é o máximo que ele pega é aqui então é aqui mesmo olha lá ele pega aqui ó e aí eu teria que colocar aqui logística um carregador de transporte de aço neste ponto aqui já ligado na eletricidade e aí ele carrega pra lá o transportador traz pra cá falta só colocar as escadinhas que eu falei que ia por aqui embaixo né ué essa turbina aqui não para não o que tá acontecendo que ela tá tão quente esse lado aqui esses cascudos aqui eles vão colocar vão colocar as ovas quase todos na mesma época ah não esse aqui tá 88% já eles põem a cada 17% 17% por ciclo eles aumentam tá beleza tá ótimo tá feita aqui a parte dos cascudos agora eu preciso super pressurizar o meu etanol né aqui vai pegar cal né cal é minério consumível cal posso subir um e aí ele vai pegar o cal que vai ser produzido aqui né infelizmente não tem maneira automática de produzir cal tá o duplicante tem que vir aqui tem que socar a máquina não tem o que ser feito mas esse cara aqui vai conseguir abastecer o suprimento de cal das duas deixa eu mudar aqui pra cabos aqui liga aqui pronto aí aí perfeito tá feita aqui a área de entrega de cal automática tá automatizado já todo o processo de produção da cal né e trazer pra cá virar cal aqui e tal tudo mais tá tudo no esquema que mais que eu tenho que fazer também aqui é bem lembrado hein eu preciso também que esse cara aqui ele puxe né o cal lá pra baixo né porque aqui vai ter cal também esses bichos vão morrer aqui dentro tá então aqui também vai ter tanto o casco pequeno quanto o casco grande vão ser gerados dentro dos estábulos então aqui além de levar os ovos pra lá né as ovas pra lá ele vai ter que levar também a casca de ovo e o material como é que é o nome não é recurso raro é material industrial acho que é ingrediente industrial né é isso mesmo o casco e o casquinho aí ó tá vendo essa é a configuração correta ovos e cascos aplica as configurações aqui aplica aqui e aplica aqui pronto agora sim agora tá certo caramba pior não é nem isso o pior é que ele tá 97% de colocar o ovo e ao mesmo tempo ele tá com a idade de 99 ele tá no limite de botar o ovo e de morrer de velhice será que bota o ovo antes de de completar só olha nos detalhes dele aqui vamos ver se dá pra ver nos detalhes dele humm não aparece a quantidade de ciclos que ele tem aparecia né antes ó 99% de 99 tá então vai dar né ele vai botar o ovo sim então tá tranquilo aí nós vamos acompanhar todo o trajeto dessa ova até lá a parte onde ela vai virar cal tá lá 100% bota o ovo bota o ovo mardito bota o ovo tá lá botou o ovo pegou levou entrou no sistema aqui vai cair lá embaixo ó o ovo passando aqui ó descendo toda a trajetória até chegar aqui na hora que chega aqui o ovo ele é coletado colocado na incubadora o duplicante vem abraçar esse ovo eu posso deixar essa incubadora ligada o tempo todo posso mas não é muito inteligente né melhor que eu faça a mesma automação que eu fiz lá em cima né que ela fique ligada só um pouquinho de tempo porque aqui é 240 watts aí sem parar né tá lagada só puxar aqui uma automaçãozinha puxa pra cá e coloca um sensor de ciclo aqui ó pimba ó o duplicante já veio abraçar ali ó tá abraçado né ele com com a canção né ouvida ele tem o total aqui agora de 25% por ciclo então a cada 4 ciclos que for abraçado né cada 4 ciclos que for abraçado ele aumenta 25% então cada 4 ciclos desculpa vai nascer um um cascudo né se tudo der certo cada 4 ciclos nasce um cascudo tá então tá resolvido aí a questão né quando o estábulo estiver cheio tudo que nascer né é lucro quando o estábulo estiver cheio tudo que nascer é lucro a gente precisa se preocupar por exemplo com o fato de do cascudo nascer aqui na incubadora e cair aqui no chão se ele não tiver pra onde ser levado não porque como eu disse o cascudo ele vai chegar a ficar adulto mas ele nunca vai chegar a colocar um ovo aqui dentro por causa da temperatura tá isso nunca vai acontecer aqui dentro e depois eu vejo um lugar pra levar esse etanol aqui eu não consegui decidir não mas depois eu vou usar esse etanol pra plantar o broto brocoso né tá ótimo tá feita a nossa criação de cascudo a gente se vê no próximo episódio agora vamos ter aço né vai demorar um pouquinho pra estabilizar mas o mais importante é que temos garantido agora o cal a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again i feel it and wait if i a gente se vê